Eu quero fazer um agradecimento sem limites à televisão, a todos os portugueses que até hoje, há 97 anos, me acarinham. Muito obrigado a todos, a todos os portugueses. A todos os colegas com quem tive a honra de trabalhar e de continuar a trabalhar até aos 97 anos. Estou quase a fazê-los. Muito obrigado a todos e dou-lhes um conselho, não pensem naquilo que é certo, pensem só na vida, vivam a vida intensamente, façam como eu, não se esqueçam que vivem, a vida é curta para uns e comprida para outros, mas vivam a vida com intensidade. Muito obrigado a todos, vivam, 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 vivam!